O meu sentimento é muito profundo É doloroso quando tomei conhecimento do seu passamento físico Senti bastante, sabendo que é alguém que fez com que se hoje em dia reinemos a paz Graças a ele, o mentor da paz Quando nasci, cometeu 30 e poucos anos Já encontrei, como teve dentro Fez bons feitos Também, lógico, cometeu enormes erros Mas é sempre uma tristeza Um passamento físico Para mim é lamentável Porque, se tratando da grande figura que é o ex-presidente Então não tem como me dar sentido Eu sinto muito pelo passamento físico do presidente Então é lamentável Assim, começando do papo Fui Dove-lo-one Fui Fui ue